Esta é Josiane do Vale. Ela se considera não apenas uma professora, mas uma verdadeira educadora. Ela montou e dirigiu um projeto denominado de Leitura e Cidadania e conta de que forma todo este projeto ajudou as crianças na prática. Quando eu cheguei nesta escola, Adelaide Melo Lima, eu identifiquei alguns alunos que não sabiam ler e com isso prejudicava o trabalho de aprendizagem. Então eu tive a ideia de desenvolver este projeto para tentar ajudá-los na leitura e assim formar multiplicadores. Com o projeto, a professora do quinto ano do ensino fundamental, antiga quarta série, ganhou o primeiro lugar em o prêmio a nível nacional, promovido pelo Banco do Brasil e destaca que ganhar o prêmio é de fato um reconhecimento ao trabalho feito. É a valorização de todo um trabalho, que é nesse estado que é muito difícil trabalhar com projetos, que a gente tem que procurar recursos e tirar de onde até não tem. Mas quando a gente recebe um prêmio, a nível nacional, é uma valorização e reconhecimento de um trabalho e que vale a pena ser educador. A professora Josiane participa todos os dias do programa Acorda Cidade através das mensagens deste sistema, que é roraimense e foi feito especialmente para a TV. Aqui nós registramos em dois meses 50 mil números de telefone, eu acho que é uma audiência considerável. O telespectador pode ver através das imagens que é confiável e a pessoa manda, mesmo que é de número confidencial, o número dela aparece aqui. Então a gente tem o feedback, fora isso tem o face também. Então o Acorda virou um programa da comunidade mesmo, direto, com informação. O programa Acorda Cidade é ao vivo, então a direção de vídeo e produção trabalham em tempo real para responder as perguntas enviadas por mensagem pelos telespectadores. Esta participação é o toque final na qualidade da TV Cidade. Não tem ninguém melhor que o povo, viu? O povo que assiste e descobriu o que a gente faz, eles pautam a gente. Eu não posso estar em tantos lugares diferentes, mas nós temos muitos produtores em muitos lugares diferentes. Eu não posso estar em tantos lugares diferentes.